Quando a chuva escorriu no terreiro lá de casa Eu pegava a viola e suas cortas ponteava Logo mais tudo floria e o perfume assim brotava Inspirava a cantoria do meu povo aqui de casa Oi, ai, passarinho irá cantar Oi, ai, vem aqui me acompanhar Oi, ai, passarinho irá cantar Oi, ai, vem aqui me acompanhar A tarde vinha chegando e as coisas se aquietavam A noite soprava fria E a lua ilumina do sabor que a vida tinha Com tão pouco se alegrava Oi, ai, sinto falta do aconchego Do meu povo lá de casa Oi, ai, passarinho irá cantar Oi, ai, vem aqui me acompanhar Oi, ai, passarinho irá cantar Oi, ai, passarinho irá cantar Oi, ai, vem aqui me acompanhar Oi, ai, passarinho irá cantar Oi, ai, vem aqui me acompanhar Passarinho irá cantar Passarinho cantou Pau, puuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Obrigado.